Não tô te ouvindo, me acompanhe Oi oi meus amores, está começando mais um vídeo VAM CARA Aqui no meu canal Meus amores, o que que vai acontecer no vídeo de hoje? Não sei Estou aqui com a Moranguinho, né? Que é essa de vermelho, entendeu? Sacou? E ela o arroz, né? Não é novidade, porque ela é a cor, né? As branquelas, né querida? Então é isso E eu, sei lá, eu tô de... Uma cor ainda Uma cor ainda Rosinha neném, porque eu sou o neném É isso Nossa, obrigada Antes de começar esse vídeo, esse desafio aqui, que é vivo ou... Morto Apesar que vocês já são mortas, né, gente? Pelo amor de Deus Hoje eu tô quebrada Morto Aí faz assim, ó Tá ligado? Sabe por quê? Já tem que cumprir um desafio, porque a ruiva vai escolher o que a gente vai ter que fazer Hoje vai tudo sobrar pra ruiva, entendeu? Antes de começar, roda a... Vinheta! Eu quero pedir like Oi? Eu quero pedir like primeiro, com o seu subindo, depois... O quê? Minha filha, sua e meu canal tá melhor que você, né? Não! Não, não, não! Não, não, não... Agora pode falar... Não, vamos deixar até com ela Vai, o que tem que fazer agora? A gente sai agora Vamos sair, vai! Ah, não, para que eu tenho vergonha Vamos começar já sem enrolar? Vai Vivo Ai, que medo Eu que tô comando na parada dela Vai Vivo Morto Começar de boa, com tranquilinho Vai Morto Ai, que medo Vim morto Morto Vivo Morto, vivo Nossa Você está muito lendo, viu, gente Calma, calma Vivo Morto Vivo, morto Morto, vivo Ai, caralho Quem perdeu Oh, vocês duas, perdeu Eu falei morto, vivo Não vivo, morto Vai, chuta Não, 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 não Tá, vamos cumprir o desafio Manda Quem foi dela? Eu e as duas Hã? Vocês duas? Mas não foi elas? Eu falei morto, vivo Ela continuou de pé E vocês levantaram primeiro Amanda, você falou que estava certo Amanda comemorando Com dancinha de bambu Amanda, sim, ó Aí eu peraí, eu tudo comemorando Ela chupa, eu falei Eu chupa você Aí ela, é nóis, tem que comer Amanda, imita uma galinha, então Ai, gente, é bem saindo Esse negócio aqui, ó Deixa a galinha pra Larissa Não é nada, filha Você que volta Arrebenta, é o narinho Mita o cachorro Oi? Manda a galinha Tá bom, vai Vou começar, então Só lança o cabinho Balança o cabinho Vai, manda a galinha agora, vai Tá bom, só o bracinho Não, você tem que agachar Fazer papai e botar o ovo, vai Nossa senhora, a galinha tá boa A galinha tá na entrada, gente Morto, vivo Vivo, morto Sim Vivo, morto, vivo Vivo, vivo, morto Morto, morto, vivo Vivo, morto, morto, vivo Ai, eu errei Vivo, morto, morto Vivo, vivo Vivo, vivo, morto Morto, morto, vivo, morto Vivo, vivo, morto Vivo, vivo, morto, morto, vivo Amanda, eu desafio você pedir pra ficar com a árvore Bora Finge que é um homem Minha vida, você quer ficar com a árvore Nossa, esse cara Já chegou assim na maior carinhosa da mente Morto, vivo, morto, vivo Morto, vivo, morto, vivo O que? Ai, gente Amanda Finge que a Larissa ficou com o seu namorado Fala que ela tá ali e começa a brigar com ela Sua salarica, você não tem coragem de fazer isso comigo Epa Se não te quis tem quem queira Você é uma vaga Você é uma vaga É rapariga É rapariga E você, querida Você perdeu Assuma que você perdeu Vivo, vivo, morto, morto Vivo, vivo, morto Nossa, isso demorou demais Ah, não valeu Não valeu Não valeu Sabe aquelas danças que você faz, tipo, pular assim? Fazer um negócio No chão Vai no chão O que? Não sei o que nome é Qual que é o nome? Não sei, a minhaquinha É, vai no chão Vai Para, Amanda Nossa, mas que bosta Ela tá rindo Vai Ah, gente, eu não vou dar salto não Vai, eu vou ser sensual Ser sensual, então Ah, que eu pego Ativei Ai, deu coisa Ai, deu coisa Vai Morto, 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 vivo Ah, tá ligado assim, ó Clica, clica, clica Vivo, vivo, morto, morto, morto Duvido vocês dois brigarem de se bater Eita Espera aí, tem que começar Vai, vai, vai Estou sentindo uma treta Não acredito que você fez isso Isso foi a garota Mas você tá muito bem o que você fez Eu não preciso ficar falando Eita 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 Encosta em mim Eita Eita Vai, vai, vai Morto, 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 vivo Vivo, morto, morto, vivo Bem caro Bem caro Vocês fizeram morto As três fizeram morto primeiro, né? Não, gente Era vivo, morto, morto e vivo Isso As duas fizeram morto primeiro Vai, vamos lá Nataliana Nataliana Faz uma declaração de amor pra Larissa E Larissa Pede de dar um fora nela Tem que dar um fora? Foi que você gosta de, sei lá, da amiga dela Mas e assim Que eu tô Olhando assim Não tem como Olha o Mário Tenho que pedir uma coisa pra você Oi Eu tô apaixonada por você Você não sabe como diz que eu tô Apaixonada por você Fala oi Larissa Oi Peraí que eu não ouvi direito Larissa Eu tô apaixonada por você Não sei mais como O que fazer, sabe? Tipo Você tá presa de mim Sabe o que você faz? Amo Não me esqueça Porque eu odeio você Vivo, vivo, morto, 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 vivo, vivo Amanda Fingi de ser uma pedreira Fingi que tá rebocando essa parede aqui De um modo... Sensual De um modo sensual Mano, meu Deus do céu Vou pegar aqui o cinema Que forte Fingi de ser uma manchaca Faltou um sanduíche assim Vai, o último, hein? Último Bem difícil É? Morto, 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 vivo, vivo, morto, morto, vivo, morto Então as duas Vamos lá então Vamos pegar um taque Vamos pegar um taque Vamos pegar um taque Chama seu pai Vamos embora Prisa Fingi que tá dançando em um baile funk Com a bunda E você tá olhando pra Amanda querendo ela Aí a Amanda chega e começa a sarrar você querendo você também Nossa Eu ia ter que dançar com a bunda É Não vai ter que pegar funk, não? Não Aí a Amanda chega assim, sarrando você Já vem cachorrona A uma 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 Ela é DJ Ela é DJ Vai, vai Puta Vai, vai, vai Vai, vai E é Nataliana Nataliana tem que cantar com a boca Vai, vai 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 Nossa, hein Que viagem é essa, véi? É isso, gente Esse foi o desafio de hoje Se vocês gostaram, dê muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E é isso, gente Beijão pra vocês e tchau, tchau Fui